Fala galera, beleza? Julinho da Ristec, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal, vamos trazer hoje uma curiosidade aí, vamos dizer assim, né, pra vocês. Vamos falar um pouquinho, superficialmente, aí sobre cabeçote, que é uma coisa que muita gente ultimamente começou a ver, né, não vou dizer que é uma coisa nova, porém, acho que nível Brasil é uma coisa nova, né, se alguém já fazia dessa maneira, eu desconheço, né, eu acho que é uma novidade, que é um trabalho que o pessoal lá da Stunf Cabeçote está fazendo agora, vou mostrar, daqui a pouco eu mostro pra vocês sobre o que eu estou falando, a gente está com um cabeçote novinho aqui, né, feito lá pelo Stunf, esse cabeçote é de um Turbo A nosso aqui, já vê que já está até com o, deixa eu virar aqui, né, já está até com o logotipo novo deles, ó, se dá pra ver, já está com o logotipo novo deles, da Stunf Cabeçotes, e eu vou falar sobre uma curiosidade, mas antes disso, vocês entenderem o que mudou agora, né, nessa questão de fabricação dos cabeçotes lá do Stunf, eles estão com uma máquina nova lá, cara, sensacional, né, que é um, pra quem não conhece, é um Torno CNC de cinco eixos, né, então, lá basicamente, assim, pra vocês entenderem, cara, você vai colocar lá no programa, você, claro, não é tão simples assim, né, você cria o programa lá da máquina, ó, quero o duto assim, assado e tal, fixa o cabeçote lá e a bicho não trabalha sozinha, velho, fica assistindo a trabalhar. E onde que é, no meu ponto de vista, as maiores vantagens de trabalhar dessa maneira, né, lembrando que, esses trabalhos aqui, igual vocês estão vendo, o trabalho de duto e etc, isso aqui lá sempre foi feito de forma manual, né, cara, é chicotinho lá, né, claro que certo pra usar nesse tipo de material e tal, com todos os testes, o gabarito gigantesco que eles já tem, mas sempre foi um trabalho manual. E aí eu falo assim, pô, por mais experiência, mais vivência e tudo que a pessoa tenha, você acha que dá pra equalizar os quatro exatamente iguais, bonitinho, perfeitinho? É muito difícil, né? Quem faz um trabalho manual desse sabe do que eu tô falando, é muito difícil. E agora com uma máquina se torna muito mais fácil, né, porque, cara, ali a precisão dela é absurda, né, coisa que o ser humano não consegue ter. Então a gente vê a diferença, assim, até na, vamos dizer assim, a rugosidade, o acabamento que tem aqui no duto, né, que vocês estão vendo os dutos de escape. Uma coisa que eu particularmente gosto, e é uma maneira que eles trabalham, nada gigantesco, né, eu não gosto de nada muito gigante, o escape é um pouco mais simples, porque o escape ele vai vir e vai sair por força ali, né, então não tem essa dificuldade maior, mas na admissão sim. Então vou mostrar aqui, ó, a novidade que o Stumpf tá fazendo agora, que é esse tipo de acabamento aqui, ó, tá vendo? Que é o chamado Dimple, né? Se a gente for falar aí, Dimple tem algumas traduções aí, mas é como covas, né, praticamente umas covinhas aqui mesmo, né? E é aquela questão que o pessoal fala, acabamento bola de golfe, né, que você olhando aqui realmente parece aquele desenho da bola de golfe. E aí o que todo mundo tem perguntado é o seguinte, tem resultado, não tem resultado, vale a pena, não vale a pena? Tem até um vídeo bem bacana que o pessoal gravou, tem o canal da Stumpf Cabeçotes aqui no YouTube, entra lá, procura a Stumpf Cabeçotes, tem um vídeo bem explicativo, assim, que ele fez mostrando realmente a diferença de fluxo que dá, tudo que dá, mostrando na máquina, né, colocou o cabeçote na máquina, na bancada de fluxo, e fez todas as medições necessárias, vamos dizer, pra ver realmente a diferença de um cabeçote com Dimple e sem o Dimple, que é com o acabamento convencional. A gente for parar pra pensar de uma maneira mais, do jeito que eu gosto de falar, mais simples, qual que é a função disso aqui, por exemplo, em uma bola de golfe? A bola de golfe, ela quer o quê? Quer ganhar velocidade, né, quer voar mais longe, e ela quer circular, porque assim ela vem ganhando velocidade, né? E isso aqui é o que gera o Dimple, né, que é pra quem não conhece é o Swill, né, que todo mundo fala, o teste até que o Juninho lá da Stumpf fez, ele mostrou bastante que o fluxo permaneceu basicamente o mesmo, né, ele fez um comparativo lá, olha lá que ficou bem legal o vídeo, tem um comparativo que o fluxo do cabeçote com o Dimple e sem o Dimple ficou igual, não mudou praticamente nada, porém o Swill ganhou muito, né, o Swill assim em algumas fases lá, se não me engano, acho que de 8 pra cima lá de levante, começou a dar uma diferença muito grande, né, começou a mudar bastante, aumenta bastante o Swill. E onde que é a vantagem, né, de a gente ter o Swill, de ter esse arrasto diferente? Você consegue ter um... tudo mais homogêneo aqui dentro, porque você tem que pensar que eu vou estar entregando aqui dentro o ar, né, juntamente com o combustível. E o que que a gente quer? Que isso aí seja uma mistura homogênea. Então, quanto mais homogêneo chegar, tudo aqui na câmara, né, de combustão, cara, melhor pro motor, o motor vai trabalhar melhor. O Swill, pra quem não sabe, vamos falar de uma maneira simples, vai, é como se fosse, o Swill é um efeito como se fosse um furacão lá dentro, vai, vamos dizer, né, um rodemoinho que tá acontecendo aqui dentro do duto. E isso, às vezes você vai falar assim, ah, pô, mas um rodemoinho não pode gerar uma pressão contrária? Não, porque ele vai entrar fazendo isso, pegando o ar junto com o combustível, né, criando uma mistura já aqui dentro das câmaras do cabeçote, né, dos dutos, pra entregar tudo isso passando pela válvula. Aqui, aqui, ele já tá montado, né, não sei se vai dar pra ver, mas ele vem até o gargalo, até pertinho da sede ali, ele vem com o dimpo, né. E outra coisa bacana que ele mostrou também, meu, você vê, tem um vídeo do CNC fazendo o trabalho, né, você vê ele vindo e fazendo. É legal que, assim, no torno lá, ele consegue programar a profundidade que ele quer do dimpo e a distância entre um e outro, né. Então, cara, certeza que eles devem estar num trabalho lá sem parar, né, porque até você achar, vamos dizer assim, a fórmula ideal pra isso aqui não é fácil, cara. Você chegar, às vezes você fala, pô, vamos dar um milésimo aqui na profundidade do dimpo ou tanto, ou a distância entre um e outro, ou a largura dele, tudo isso é testes. Aí você fala, pô, mas pra ganhar pouca coisa, cara, não é pouco, né. Quando a gente tá falando, é claro que isso aqui é um carro de extrema performance, você vai ser importante, vai no carro de arrancada, por exemplo. Mas, quando a gente briga ali por milésimos de segundo, por décimos, centésimos de segundo, cara, qualquer cavalinha a mais que você tiver, qualquer eficiência a mais que você tiver do seu motor, não tenha dúvida que vai fazer total diferença no tempo do carro, né. Então, às vezes aquele cavalinho que tá faltando, aquela bobeirinha lá pra você baixar um centésimo do tempo, tá aqui, né, tá num desenvolvimento desse. Então, o bacana é isso, a gente saber que tem empresas buscando cada vez mais desenvolvimento, né, buscando durabilidade, que isso não são todas as empresas que buscam, né, eles estão buscando muita durabilidade. A gente teve um tempo atrás uma conversa muito boa com relação à sede, assentamento de válvula, porque a gente sofria um tempo atrás em alguns carros aqui com assentamento de válvula, o carro com o tempo perdia muita vedação, porque, meu, um two-step absurdamente forte, muita pressão, e cada two-step que você dá pro teu carro aí, você tá ajudando um pouquinho, né, nessa parte. É porque o efeito que tá acontecendo aqui dentro é agressivo demais. E a gente vem conversando, ó, vamos fazer isso, vamos testar aquilo, até que chegou o momento que a gente conseguiu sanar esse problema, né, o carro não perde mais vedação de válvula, independente de quantas vezes andar, tá sempre bom, sempre, às vezes, até melhora, por incrível que pareça. Então, é uma empresa que busca essa parte, né, de desenvolvimento em parceria com o cliente, com o piloto, com o preparador, não só desenvolvimento, mas, como eu falei também, a durabilidade, que um carro de corrida, acho que é muito importante a gente ter durabilidade, pra gente ter uma sequência. E agora, com certeza, em breve, a gente vai pros testes, né, vamos ver o que que vai, o que que eu vou sentir, não vou nem dizer dinamômetro, mas o que eu vou sentir na pista, de diferença, às vezes, cara, pode ter certeza que, às vezes, um two-step melhora, né, uma pressão melhora, um lag que você tem de tour pode melhorar, é uma sequência de fatores aí, que, com certeza, em breve, a gente vai estar testando, né, na pista, pra gente ter essa noção de melhoria que a gente vai ter, e continuar acompanhando, quem não viu ainda, vai lá no canal do Stunf, que tem um vídeo bem legal explicando sobre isso aqui, pra gente ir cada vez melhorando nossos produtos.